Música 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 Ou me direi que eu sou joelhinho de mar É para a nossa vida mais longe Se levar 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 Na mesma hora que eu vou estar Ele também vai ser feliz Que se bota a bota é Me ouro todo o coração Eu vou me arrastar 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 Eu vou te arraste Eu vou me arrastei O cav privilegiado Eu vou te arrastar Eu vou te arrastar ? Obrigado.